E aí pessoal do canal, tudo bom? Olha, hoje trouxe um experimento bem legal. A gente vai bater no liquidificador aqueles tracks, sabe aquelas bombinhas que a gente joga e estoura? Então, vamos ver o que acontece quando a gente bate essas bombinhas no liquidificador. É, rapaz, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário sobre os próximos experimentos que você quer ver aqui no canal e deixar aquele joinha maroto pra gente dar aquela incentivada pra gente continuar fazendo cada vez mais vídeos, certo? Vamos lá nessa, pessoal. A gente abre aqui. Ih, caramba! Eu comprei aqui um saquinho, achei que ele vivia um monte, mas é só um pouquinho. Mas não tem problema, pessoal. Mesmo assim, a gente continua o experimento e eu acho que vai dar um efeito muito legal. Uou! Belos estralos! Você viu, cara? Que legal! Dá vários estralos. Eu vou comprar mais dessas virilinhas, eu vou bater várias. Comprar umas 10 caixas dessas aqui, colocar no liquidificador aqui no nosso... no nosso poçante aqui e vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Mas, por enquanto, o experimento valeu. Acho que vale o seu joinha. Deu um efeito visual bem legal, alguns estralos e tudo mais. Então, deixa o seu like e até a próxima, pessoal. Fui!